O meu cabelo tá bom. E aí galera. Moraes Martins. Rock'n'Roll. 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 Rock'n'Roll, mas nós é de... Acredito, a gente já vai. Nós é da tribo de... Ué, vou direto aqui? Direto. Hoje aqui galera, tô dando uma carona pro Thiago, falou? Moraes Martins. Segue aí no canal, segue aí no Instagram. Se você quiser, se você quiser. É tipo, não precisa não. Se não quiser, precisa não. Se não quiser, não precisa não. É normal. Não é obrigatório, não. É tipo a dança. Eles ainda não proibiram a dança. Ainda não proibiram. Thiago, fala só pro seu podcast aí. Ô gente, então, só lembrando, a gente, eu e o Saulo Sá, o Chuvisco, a gente tá fazendo um podcast... Chuvisco? Chuvisco. A gente tá fazendo um podcast de humor. Uma coisa boa, uma coisa boa. Procura no Instagram, Rádio Baderna, que você vai achar a página do podcast. Ou procura... Ai, é o cara aí, moço. Ai, eu tô bem, galera. Ou procura, eu fico cismado. Ou procura no SoundCloud, por enquanto a gente não tá no Spotify, mas no SoundCloud também, soundcloud.com, Rádio Baderna, Instagram mais fácil, vai tá lá na Mio. É um podcast bem legal, um podcast de humor, assim, besteira atrás de besteira. Mas por que surgiu, da onde surgiu, Thiago? Esse podcast, como é que surgiu essa ideia aí, cara? E a pegada é mais humorística mesmo? É, humorística total, humor, besteirol total. Na real, eu, nesse podcast, eu sou um escada. Eu sou um escada do Saulo. O Saulo é o comediante principal, assim. A criação vem mais dele e eu sirvo de escada. Porque meu humor também, ah, cara, meu conteúdo é meio, sei lá, reflexivo e tal. E eu vi, nessa proposta do Saulo, eu vi a possibilidade de trabalhar com um humor que é mais acessível, mais pastelão, mais besterol. Aí eu falei, putz, essa linha é viável pra trabalhar. E é o primeiro projeto do seu conhecimento? Não, a gente já tá junto, já, de projetos anteriores e tal. E é o primeiro projeto do Saulo. E é o primeiro projeto do Saulo.